Fala turma, como vocês estão? Beleza? Até quem ainda não me conhece, sou o Alan Carrasco E hoje estamos aqui num evento de carro antigo e carro importado Vamos dizer que é um importado carro esportivo, né? Brasileiro E segue com a gente aí, hoje não vai entrar a picape nem o Fusca O Fusca tá parado já tem um tempo E segue o vídeo aí Beleza? Não esqueça de deixar seu like Se inscreva no canal e compartilha com os amigos Valeu! Olha a nossa baita aí Hoje ela tá só na garagem Vamos lá entrar no evento Acabei de manobrar a Ranger do pai, tá de V6 hoje E... Manobrar aqui lá no evento Um super esportivo da Fiat O Punto Né? Vamos ver aqui, ninguém do lado, ninguém de cá Então vamos lá Fazer uma manobra aqui É isso aí turma, não teve espaço pro ponto lá embaixo Vou deixar ele aqui em cima E vamos começar o vídeo daqui já Não vou deixar o áudio original do vídeo Por causa das músicas E vai correr direitos autorais Beleza? Segue aí I never stop to see you cry I never listen to your tears and praise Oh no I never stop to see you cry I never listen to the words you say Oh no I never look your eyes on sorrow I never listen to the words you say I never listen to your cries and praise You'll get a love when I don't dare I'm sometimes foolish and so vain Oh no I never told you that I love you When all you did you took from me But honey, if you'll ever hear me I never listen to the words you say I never make it up Okay, oh no Oh no Ooh, ooh, ooh Ooh, ooh Oh no Ooh, ooh, ooh Ooh, ooh I never leave you right behind I never, never let you go Oh no I never care about the rain So forgive me if I can say I never, ever let you cry Ooh I never, ever let you cry I never stop to let you try I never stop to let you try Ooh I never, ever let you go Oh no I listen to the words you say I leave you all my heart and pray Yeah I never, ever let you go Oh no I never stop to let you care You all I want, you all my soul Oh 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 From the streets of our town Follow into beautiful places Everyone is not around I wish it could happen to me You're my sister You're so sweet I just can't believe Where I am But I can Relax when you need And then in You're falling in love You're falling in love You're making me white A temperature rising Can you hear me? I'm feeling so awake I'm feeling so awake A temperature too high I'm feeling so awake 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 I'm feeling so crowds O que é isso? 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 O que é isso?